A CIDADE NO BRASIL Justiça Azul, não registrei Você ainda é uma criança Pode acreditar, vai chegar uma hora em que vão precisar dos seus poderes Mas você não escolhe esse momento, o momento é que escolhe você Fiquei até arrepiado Espera um pouco, você roubou isso da Oprah? Ele voltou! O papai tá com um bigodinho novo Depois que eu fui embora, eu descobri a fonte do poder máximo Parece grande Sonho com isso há muitos anos Espero que não seja tarde demais Desculpa, quem é você? Meu nome é Tails Tá bom, vamos fazer o seguinte Primeiro passo, uma zoação leve Segundo passo, eu não faço ideia Segura! Não foi tão ruim A previsão do tempo para hoje é de 100% de chance de aventura Devolvendo-o ao remetente Aceita, você nunca vai pegar o meu poder Parece que eu preciso do seu poder Cadê a minha educação? Sonic, te apresento o Knuckles Você não vai pegar ele Cosmo A perda de 11�� Legenda Adriana Zanotto